Em Intercine, ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Junior Roberts, uma professora desafiando antigas tradições, mudando para sempre a vida de suas alunas. O Sorriso de Mona Lisa, conquista em Dunst, ligue 0800 708 1011. Ou para ver uma misteriosa epidemia, transformando pessoas em verdadeiras feras assassinas. Do diretor Danny Boyle, Extervinho, ligue 0800 708 1012, ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. O filme escolhido pela maioria foi Extervinho. Amanhã você vai ver uma misteriosa epidemia, transformando pessoas em verdadeiras feras assassinas. Do diretor Danny Boyle, Extervinho. Amanhã em Intercine. Atenção, ligações encerradas. Atenção, ligações encerradas. Atenção, ligações encerradas. Atenção, ligações encerradas.